O mais importante foi que eu voltei feliz, voltei contente, com vontade e agora espero fazer a história com acesso para a Série C. No primeiro treinamento a gente viu a força sua de vontade de bater na bola, com os companheiros bem entrosados, não é Bismarck? Quando eu vim eu pensei principalmente nesse fato, que é os amigos, família e abrir mão de muita coisa, principalmente do salário e de clube de Série B para estar aqui, um canto que eu estou feliz, fui bem recebido pelos companheiros, agora espero só jogar e demonstrar meu futebol aí para se Deus quiser nós saímos felizes. Você já joga domingo? Eu espero que jogue, se a documentação der certo, eu vou estar à disposição do treinador para se Deus quiser ajudar. Bismarck, você chegou falando aqui em acesso, em 2010 você foi campeão da Série D pelo Guarani de Sobral, e aí esse é sem dúvida um dos seus objetivos também aqui com a camisa do Campinense, o presidente, a diretoria como um todo investiu, investiu bastante, acho que a expectativa é muito alta em cima de tudo isso, do grupo que foi montado. Eu acho que o melhor retorno que a gente dê para dar para o torcedor, para a diretoria, para a presidência, é o acesso, e o objetivo de todo o grupo é esse, esperando que nós possamos ser felizes aqui e fazer história no Campinense. Como foi a recepção para o torcedor hoje no treino? A gente viu aí, né, lutou o Renatão, o importante é ele estar junto com a gente, 12º jogador, espero que ele vá no estado, nosso futebol, com ansiedade e alegria, e se Deus quiser, grandes vitórias. A avaliação desse elenco atual do Campinense, Bismarck? É um elenco bom, bastante qualidade, de raça, espero que nós possamos se entrosar o mais rápido possível, para se Deus quiser, nos dias de hoje, conquistar esse tão sonhado acesso para a Série C. Queria que você falasse um pouquinho como é que está a questão do Jairo e também do Gustavo. A questão do Jairo, ele deve estar chegando aqui à cidade por volta de quinta para sexta, na madrugada, de quinta para sexta, e o Gustavo ainda está indefinido, é uma negociação que está sendo feita, ainda não sabemos se vai dar certo ou não. O Campinense está trabalhando para trazer o jogador, mas por enquanto ainda está indefinido.